Outros problemas de saúde ver fichas de porquinho da Índia Todos nós provavelmente já ouvimos falar de uma doença conhecida pelo nome de escorbuto ou deficiência de vitamina C. Mas pode ser que não saibamos que essa patologia pode afetar também porquinhos da Índia. Com bastante frequência já que não é raro que a alimentação desses roedores seja inadequada. Neste artigo de perito animal vamos explicar escorbuto em porquinho da Índia. Sintomas e tratamento. Como ele se manifesta? Como? É possível detectá-lo. A lei é claro, de qual tratamento deve ser aplicado. Se você convive com um porquinho da Índia, este artigo vai-te interessar. Também lhe pode interessar. Porquinho da Índia com diarreia. Causas doenças corbuto. O que é? Como já dissemos, esta doença é causada por uma deficiência de vitamina C, conhecida também como ácido escórbico. Os porquinhos da Índia, assim como os seres humanos, não são capazes de sintetizar essa vitamina ou seja, seu organismo não consegue produzi-la, o que significa que eles precisam ingerir na dieta, através dos alimentos ou com suplementos. A vitamina C desempenha vários papéis no corpo. Talvez o mais conhecido seja a sua intervenção na síntese de colágeno, que participa da criação de todos os tipos de tecidos. Quando existe falta de vitamina C, várias alterações ocorrem. Por esta razão a alimentação do porquinho da Índia é tão importante para prevenir a doença. Sintomas de escorbuto em porquinho da Índia Os sintomas mais frequentes de escorbuto em porquinho da Índia são perda de apetite e, por consequência, de peso, hipersalivação, doenças respiratórias, resposta imunológica mais leve e menos eficaz, pudodromatite, inflamação dolorosa dos pés, sangramento e inflamação das gengivas e fraqueza dental que pode causar a perda dos dentes. Podem ser produzidas outras hemorragias internas, principalmente, ao redor das articulações, como os joelhos, demoram na cicatrização de feridas, desqueimações, alopecia, perda de pelo, escurecimento da pele e pelo em mau estado, fraqueza, diminuição da atividade, cochear, rigidez articular, descoordenação e dor ao toque. O porquinho grita quando é pego. Tenha em mente que a deficiência de vitaminas C pode ser um transtorno primário ou secundário. Isso significa que, às vezes, o porquinho tem uma dieta adequada e uma ingestão correta dessa vitamina, mas se está sofrendo, por exemplo, de alguma patologia com o resfriado. Isso o impede de comer. Este jejum e a falta de comida é que seria a causa da deficiência. Portanto, sempre que o porquinho da Índia estiver doente e perder o apetite, a suplementação de vitamina C deve ser considerada como cuidar de porquinho da Índia com o escorbuto. Se você observar algum dos sintomas mencionados acima, deve consultar o veterinário sem perder tempo. Estabelecido o diagnóstico, o veterinário, que deve ser especialista em ruedores, recomendará a administração de um suplemento, para compensar a falta de vitamina C é o que irá curar o escorbuto em porquinhos da Índia. Além disso, será definida uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades nutricionais, que vão depender de fatores como a e dadão se a porquinha da Índia está em contra-grávida ou não. Manter uma dieta correta é o que evitará que nossa porquinha da Índia volta a aduicer. A quantidade necessária de vitamina C triplica durante a gestação da porquinha da Índia que se trata de uma vitamina com pouco tempo de vida útil. Isso quer dizer que se a diluímos em água, em poucas horas sua ingestão já não produzirá nenhum efeito, pois ela se degrada no ambiente. Também não é conservada por mais de 90 dias nas rações enriquecidas com vitaminas C que se encontra no mercado. As necessidades diárias desta vitamina são estimadas em cerca de 10 mg por kg, aumentando para 30 se for uma porquinha grávida. Tenha em mente que um excesso de vitamina C também pode causar diarreia. Porquinho da Índia Alimentação Como já dissemos, para evitar o escorbuto em porquinho da Índia é preciso prevenir a carência de vitamina C, fornecendo ao porquinho uma alimentação adequada e que contenha essa vitamina em quantidade suficiente. A alimentação recomendada para um porquinho da Índia adulto é a seguinte. Feno deve constituir quase a totalidade do alimento diário, entre 70% a 80%. É recomendada a alfalfa apenas em caso de fêmeas gestantes, porque suas necessidades de cálcio são maiores. Em uma porquinha que não se encontra nesse estado, essa quantidade de cálcio pode acabar se acumulando em forma de cálculos. Ração para porquinhos da Índia também deve ser constituída basicamente de feno. Como já comentamos, é necessário para prestar atenção à data de fabricação para garantir que, caso a ração tenha vitamina C em sua composição, ela ainda esteja ativa. Devemos supor que seja aproximadamente 20% da alimentação diária. Verduras Especialmente as ricas em vitaminas C, como espinafre, salsa, não indicada para porquinhas grávidas, repolho, endívia ou beterraba, em quantidade que compõe aproximadamente 5% da dieta, frutas, e cereais de consumo ocasional, como recompensa. Junto com o veterinário, pode-se avaliar a necessidade de administrar um complemento de vitamina C. Este artigo é meiramente informativo. No perito animal, Com o BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a escorabuta ou em porquinho da Índia, sintomas e tratamento, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de outros problemas de saúde.